O que é a questão super bacana do Enem de 2010? Mais uma vez falando sobre energia, consumo de energia, custo de energia. Eu já falei isso algumas vezes e aí vou falar mais vezes. Se você está fazendo as provas do Enem de todos os últimos anos, você já percebeu que essa história de consumo de energia e custo de energia cai sempre. Você tem que saber fazer isso bem. E a ideia aqui é a questão super bacaninha. Nós temos um reloginho de medida de consumo de energia em kilowatt-hora. Isso está no enunciado, leu o enunciado com calma. Nós temos um reloginho do mês atual e o reloginho do mês passado. E nesse reloginho, cada botão representa a unidade, a dezena, a centena e o milhar. De modo que, se estiver certinho, como aqui, por exemplo, 8, não tem dúvida que o valor é 8. Mas se estiver entre dois números, eu vou considerar o número mais baixo, ok? Então, entre 7 e 8 eu considero 7, entre 2 e 3 eu considero 2. E isso está no enunciado, que entre dois números eu considero o anterior. Então, se eu tenho unidade, dezena, centena e milhar, qual é o meu valor de consumo de energia aqui? 2.780 e 3. Então, 2.783 unidade é o kilowatt-hora. Esse é o mês atual. E o mês anterior, você consegue me dizer? Vamos lá. 2.563. Lembra que entre dois números eu considero o menor. Então, eu tenho 2.563. 2.563 kilowatt-hora. Agora, você vai parar para pensar. Se no mês atual o meu consumo está em 2.783 e no mês anterior o meu consumo era 2.563, quanto eu consumi esse mês? Se eu tenho o valor do mês anterior e eu tenho o valor atual, o meu consumo não é a diferença? Se o meu consumo é a diferença entre 2.783 e 2.563, eu consumi nesse mês, uma coisa menos a outra, eu consumi nesse mês 220, qual é a unidade de energia aqui? Kilowatt-hora. Tranquilo até aqui? Eu espero que você lembre de onde vem o kilowatt-hora. Você tem que lembrar que kilowatt-hora vem da potência em kilowatts. Estou medindo potência em kilowatts e estou medindo tempo em horas. Potência vezes tempo é energia. Potência em kilowatts, tempo em hora, é energia em kilowatts-hora. Isso é bem importante. Agora que você já lembrou disso, a gente vai voltar, porque eu já calculei o consumo e agora vou calcular o custo. Presta atenção, porque isso é tranquilo. Basta pegar o quanto eu consumi em kilowatts-hora e multiplicar por quanto custa o kilowatts-hora. Quanto é que custa 1 kilowatts-hora? Não custa 20 centavos? Então, eu vou multiplicar 0,2, 20 centavos, por quantos kilowatts-hora eu utilizei? 1 kilowatts-hora custa 0,2, mas eu usei 220 kilowatts-hora. Então, você multiplica isso por 220. 0,2 vezes 220 vai dar quanto? Vai dar 44. Esse é o meu custo. Então, são 44 reais. E agora você vai ter que buscar qual é a letrinha que diz 44 reais. E se você olhou aí, você já achou que a resposta da letra é 44.